Tem polícia aqui, tem segurança? Você pagou quanto aqui, seu... Fala, meu rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Isso mesmo que você acompanhou no início do vídeo. O Pablo ficou revoltado em um de seus últimos shows e rasgou o verbo ali para uma pessoa que estava assistindo sua apresentação e caso repercute nas redes sociais. Porém, repercutiu de uma maneira diferente e nosso perfil foi em busca da verdadeira versão dessa história e vai passar tudo para você neste vídeo. Mas antes de ver o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe o vídeo aqui no canal falando do humorista e digital influência baiano do Ice. Ele que vem passando por um momento muito difícil na sua vida. E no dia de ontem ele teve uma pequena recaída onde chorou bastante, a gente fez um breve desabafo. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card. Também vou deixar no final desse vídeo o link na descrição para vocês ir lá e conferir, beleza? Mas enfim, o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Pabllo do Arrocha. O que acontece, rapaziada? Ele estava se apresentando normalmente e aí de repente ninguém entendeu nada. Ele foi lá, parou a apresentação e acabou falando inúmeras coisas para um senhor que estava assistindo o seu show. Porém, esse vídeo circulou nas redes sociais de uma maneira gigantesca e algumas pessoas começaram até a criticar Pabllo sem saber da real história. Até porque o vídeo não está completo em si. E aí Pabllo acabou que chamou o cara de devagar. E aí as pessoas, pô Pabllo, deveria utilizar outras palavras e tudo mais. Porém, quando você saber a real história, você vai entender que Pabllo até que pegou leve com esse cara. Porque isso que ele fez com Pabllo é algo que se faça com ninguém. Mas enfim, primeiramente eu vou mostrar aqui para você o vídeo em que ele está circulando nas redes sociais, principalmente no Quai, no TikTok e lá no Instagram. Vejam. Tem polícia aqui? Tem segurança? Você pagou quanto aqui, seu... Você pagou quanto? Tem segurança aqui nessa festa? Tem? Tem polícia aqui? E olha a caridade desse cara, Lucas. Um velho? Um velho? Isso é um moleque, rapaz. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Pabllo bastante alterado. E pode ter certeza, velho, de verdade. Quando você vê um artista chegar a ficar alterado dessa maneira, sabendo que hoje tudo é filmado, é porque algo grave aconteceu. Então por isso que é muito bom, quando você vê um vídeo desse circulando nas redes sociais, você antes mesmo de ir lá, comentar, criticar, É bom ver os dois lados para saber quem realmente está certo. Porque ninguém, velho, absolutamente ninguém, nenhum cantor vai estar cantando e vai parar sua apresentação para falar alguma coisa com a pessoa, um fã que está ali assistindo. Então, rapaziada, esse show em si aconteceu em Jauá, na Bahia. E nosso perfil foi em busca de informações para saber a real história, porque estava mal contada. E aí o que é que acontece, rapaziada? Esse senhor, que segundo informações, ele não era bem senhor, bem senhor, bem senhor. Ele, quando a banda de Pablo chegou ali em cima do palco para passar o som, ele foi lá e começou a arrumar cerveja nos músicos. Inclusive molhou diversos dele. E aí os músicos em si meio que não falaram nada, sabe? Para manter o profissionalismo, pensando que alguém ia chegar e tudo mais. Porém, ele não parou por aí. Quando Pablo subiu no palco, esse mesmo senhor foi lá e acabou que arremessou quatro cervejas para pegar no rosto de Pablo. E aí, claro, velho, como eu falei, ninguém tem sangue de barata, né? Pablo foi lá, parou a apresentação e falou inúmeras coisas. Antes, meu, de alguém vir lá, mas Pablo está errado de falar um palavrão desse. Cara, já imaginou você estar trabalhando de um mercado, você está trabalhando de qualquer coisa. Você está trabalhando de um mercado ali na frente do caixa. Aí chega um cliente, vai comprar alguma coisa e lhe agride. Ninguém gosta, né? A mesma coisa e o cantor. O cara que está lá em cima do palco, seja o cantor, seja o músico, seja o rode, todo mundo ali está trabalhando, velho. Ninguém vai aceitar uma coisa dessa de ser agredido em cima do palco fazendo seu trabalho. Segundo informações, geralmente, nos eventos, em frente do palco ali fica três ou quatro seguranças para manter a integridade do cantor. Porém, nesse show em si aí, falou que não tinha segurança. E outra coisa também que chamou muita atenção é que a polícia em si estava presente no evento. Porém, no momento aí, Pablo até falou, mas ninguém tomou nenhuma atitude. Então, foi um caso muito lamentável e Pablo precisou parar e falar essas coisas aí para o senhor. Na minha humilde opinião, Pablo fez certo e se tivesse outro cantor, tipo o cantor da Bahia mesmo, um grande exemplo é o Igor Canário. Se fosse o Igor Canário da vida, cara, pode ter certeza que ele ia pedir para a galera da favela pegar o cara e quebrar mesmo, que eu estou ligado aí. Mas, enfim, rapaziada, o que vocês acharam? Vocês acharam que Pablo, qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero você no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até o próximo.